Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo de enxoval de bebê que eu sei que vocês estão amando ver aqui nesse canal e eu resolvi gravar para vocês, tá? É igual eu falei para vocês em um vídeo recente que teve, que eu não ia estar mostrando só o que eu estivesse comprando, mas também o que eu estou ganhando. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês umas coisas muito lindas que eu ganhei para o enxoval da minha bebê e para vocês também que esse vídeo vai ter parte 2 porque muita coisa que ela ganhou e não tem como estar mostrando tudo aqui para vocês nesse vídeo porque vai ficar muito longo. E eu quero também falar para vocês que ela ganhou um pouco de uma pessoa e um pouco de outra pessoa, então eu quero mostrar certinho, separadinho, tá bom? E eu quero agradecer a pessoa que deu, muito obrigada, fiquei muito feliz mesmo, um beijo minha linda, fiquei muito feliz, tá? Com certeza eu disse também. E antes de começar esse vídeo, meu amor, para você que ainda não é inscrita, te convido a se inscrever nesse canal, venha fazer parte dessa família maravilhosa também para você deixar muito like aí para mim, porque você deixando um like aí para mim, o YouTube vai entender que esse vídeo é legal e vai mandar para mais pessoas, tá? Agora sim, sem mais enrolação, eu vou mostrar tudo para vocês aqui. Eu quero estar mostrando para vocês primeiro, ó, ela ganhou muita coisa. Essa sacolinha fofinha aqui tem muita coisa linda aqui dentro, eu vou mostrar para vocês vários laços fofos que ela ganhou também. E tem um saco, gente, imenso de brano, então por isso que eu falei para vocês que não vai dar para mim estar gravando muita coisa para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu ganhei da prima do Alice, achei muito lindo o que ela escreveu aqui, ó, que ela tem uma princesinha também, chamada Lívia, e está escrito de Lívia para Alice, então achei muito lindo isso. Tem vários laços, a coisa mais linda, um mais lindo que o outro. Ó, esse daqui, quando eu vi eu me encantei, porque tem várias cores, eu já fiz até lookzinho para ela com várias cores de laço, então achei muito lindo. Tem várias cores, uma mais linda que a outra, e ele é assim, ó, eu quero estar mostrando para vocês. Não machuca a cabecinha do neném, porque é de meia, né? Eu acho que é meia que fala. E assim, ó, para neném mesmo, então não machuca. E eu achei muito lindo. Vários outros assim aqui, um mais lindo que o outro, eu me encantei. Eu vou estar mostrando um outro para vocês, estou mostrando tudo, porque senão não vai dar. Olha, gente do céu, vê se eu aguento umas coisas dessas assim, ó. Achei muito lindo. E com certeza ela vai usar todos todos. E quero compartilhar aqui com vocês, que a Alice ganhou várias meinhas que ainda ela não tinha. Ganhou várias meinhas assim, ó, nesse estilo, ó. É tipo sapatinho. E assim também, ó, luvinha. Ela ganhou muito, gente. Então fiquei muito feliz. Eu também vou estar mostrando para vocês, pessoal. Esse daqui, ó, que eu ganhei, que eu achei muito interessante. Até o momento eu não conhecia ainda. Não ouvi falar, mas não conhecia. É uma concha de amamentação. Pesquisei como que usa. Eu sei que serve para fazer bico, para quem não tem bico. E também, para machucar os seios, né, quando está amamentando, para não estar encostando na roupa, para não estar machucando. Então achei muito útil isso daqui. Fiquei muito feliz de ter ganhado também. Para você que é mamãe, comenta aqui embaixo se você usou isso daqui, se você gostou. Qual foi a sua experiência com a concha de amamentação. Vou ficar muito feliz. Bem assim, ó. Esse daqui, pelo que eu sei, é abertinho assim, para dar uma ventilação, né. Vai ficar nos seios, assim, ó. Os seios estão aqui e vai ficar para não estar relando a roupa. E aqui tem uns furinhos para não, para estar ventilando, né, gente. Porque não pode ficar abafado essa região, senão é o propício pegar bactérias, né. E aqui vai cair nos leites. Então é uma concha de amamentação para quem não conhece, tá. E eu fiquei muito feliz de ter ganhado também. Agora vamos para a parte das roupinhas. Tem muita coisa linda, gente. Olha, ela ganhou várias leggingzinhas, assim, ó. Que eu não me aguento, gente. Tá muito boa, ó. Eu amei. Tô encantada com tudo, gente. Essa calcinha aqui, pra quê? Tem muita gente que deixa o neném só de fralda, né. E aí coloca essa calcinha, assim, no dia que estiver bem calor. Já fica mais bonitinho, né, gente. Do que deixar só pra fralda, né. Então eu gostei muito. Gente, vê se eu me aguento com as coisas dessas, assim, ó. É muito lindo mesmo. E, assim, o pano é muito bom. Então, com certeza, vai durar bastante. Né, até perder pelo tamanho, né. Mas eu acredito que pelo material, pelo pano, ela não vai perder. Mas sim pelo tamanho. Várias leggingzinhas. A minha bebê, ela vai nascer em outubro. Então não vai estar tão frio assim. Acredito eu, né. Apesar que esse tempo que muda toda hora, não dá pra saber. Mas não vai estar tão frio assim. Então eu acredito que ela vai aproveitar bem o calor. Mas, assim, gente, não vai estar pra mostrar tudo assim pra vocês, ó. Mas ela ganhou vários borezinhos também. Olha, coisa mais fofa, gente. E o pano é muito bom. Eu tô encantada como o pano é bom. Olha esse daqui que coisinha mais linda. E assim, pessoal. Veio de vários tamanhos. P, veio N, G. Então por isso que eu fiquei muito feliz. Porque as pessoas, quando ganham, ganham só RNP. Que perde muito rápido, né. Então eu fiquei muito feliz de ter ganhado coisas grandes também pra ela. Aqui, gente, eu não resisti. É a coisa mais linda da minha, hein. Eu já fiz até um lookzinho pra ela com um sapatinho vermelho e um laço na cabeça. Porque é muito lindo, ó. Eu quero usar bastante nela. E esse daqui, pessoal, é o tamanho P. Mais linda da Minnie. E eu amo vermelho. Então eu me encantei, gente. Ó, mais lindinho. Olha essa que fofura. Esse daqui eu preciso mostrar pra vocês que é muito lindo mesmo. Achei pra uma graça, gente, ó. Vem esse bodezinho. Tá vendo? Ele é o tamanho M. E ele tá novinho, gente. Ele tá muito bom. E tem coelhinhos na frente dele. E também vem esse daqui, ó. Que é o tamanho M também. Tá vendo? E vem um coelhinho. E junto vem esses shortinhos aqui. Então eu acho que é um conjunto de três, né. Dois bores e um shortinho. E com certeza ela vai usar, gente. Ai, já imagina ela aqui. Vai ficar muito linda. Ela pode usar tanto com esse, ó. Como vocês podem ver. Ou com esse. Então vai ficar muito linda. Eu tô imaginando. Meus amores, ó. Ela ganhou muita coisa mesmo. Olha. Olha que coisa mais linda esse daqui. Uma maçãzinha. Um bodezinho também. Ela ganhou várias calças. Eu gostei bastante. Esse daqui é virapé. Uma coisa que eu gosto bastante é esse virapé. Porque se for só assim, eu fiquei sabendo que perde muito rápido. Então esse virapé é muito bom porque dá pra usar por mais tempo. Gente, olha essa calça aqui de ursinho. Que coisa mais linda. Esse bodezinho aqui. Que coisa mais linda. Eu amo bodezinho escrito assim. É... Filha de peixe. Peixinho é. E eu estou apaixonada, gente. E eu estou mostrando bem rápido pra vocês. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Olha esse daqui de sereia. Que coisa linda. Ela ganhou toquinha também, ó. Igual eu falei pra vocês. É bastante bode grande também. Então eu fiquei muito feliz. Olha esse daqui. É o tamanho dele. Coisa mais linda. Eu amei. Amei mesmo. E ele é o tamanho 3 meses. Então assim. Ela vai ter roupinha até 3 meses. Meus amores. Olha esse brusinho de frio aqui. Que coisa mais linda. Parece de mocinha, né? Eu adoro roupinha aqui de mocinha. E é bem quentinho. Deton. Então ela vai ficar bem agasalhadinha. Assim. Esse daqui com uma calça. Com um sapatinho. Fica a coisa mais linda. Olha esse... Meus amores. Eu quero mostrar pra vocês também. Esse conjuntinho de bodezinho. É um bodezinho. Tá vendo? E vem com uma calça pessoal. Uma calça virapé também. Dá pra usar tanto aberto. Quanto virado. Fechadinho. E vem esse desenho aqui. Passarinho na bundinha. Na bundinha. E esse daqui na frente. Tá bom? E eu achei muito lindinho assim. Esse conjuntinho. Que ela tá usando quando estiver um pouquinho mais frio, né? Então eu acho muito importante ter roupa de frio. E roupa de calor também. Esse daqui. É de plush. Aí vem essa. Já quietinha que foi cima. Tipo, quietinha, né pessoal? Olha que coisa mais foca. Gente, olha que coisa linda. É muito lindo mesmo. E vem junto com esse daqui. Uma manta, pessoal. Junto com esse daqui vem uma manta, tá bom? Mas eu não vou conseguir mostrar pra vocês agora. Porque tá bem no fundo da sacola, tá? Olha, gente. Veio essa brusa aqui também, ó. Que é um olhetom. Coisa mais fofa. Muito lindo mesmo. E é o tamanho P também. Então ela vai ter várias blusinhas de frio, né? Como vocês podem ver. Ó, veio bastante bodyzinho mesmo, gente. E dá um só branco. Vem uns decoradinhos, tá vendo? Esse daqui de nuvenzinha. E esse é o tamanho P também. Ó, bem bonitinho. Esse daqui já é um pouquinho mais grandinho, ó. Eu fiquei muito feliz também de ter ganhado de 0 a 3 meses. Porque assim ela vai ter roupinha grande, ó. Coisa mais linda, gente. Ó, meus amores. Ela ganhou muito bodyzinho mesmo. Esse daqui é o tamanho G. Mais pra frente ela vai usar, né? Gente, olha esse daqui também que coisa mais linda. É um olhetomzinho. Ele é grande. Então por isso que eu fiquei feliz. Tem esse zíper aqui, ó. Já vi esse macacão aqui pra comprar. Eu queria muito pra comprar pra ela. Porque eu acho que ele é muito bom. O pano dele é muito bom. Ele é um olhetom. Ele é bem grosso, né? É um gorrinho aqui também, tá vendo? E assim, eu amei. Esse daqui é o tamanho G, se eu não me engano. Ah, pessoal. Achei a manta. Vou mostrar pra vocês. Vem a manta também naquele conjunto. Eu acho que é uma saída maternidade. Coisa mais linda de plush, gente. Eu achei maravilhoso. Esse daqui também é outro macaquinho assim, bem grandinho. Que eu gostei bastante. Porque é grande, né, gente? Eu acho importante ter roupinha grande. E esse daqui é de 3 a 6 meses. Olha esse vórezinho aqui, que coisa mais linda. Tem um elefantinho. Meus amores, outra coisa que ela ganhou também foi várias toquinhas assim. Aqui dentro vem a luvazinha também. A toca e a luva. Diz que usou bastante também, né? Nenê. Esse é nascido. Olha esse daqui, bem menininha, ó. Tem uma disquetinha. Eu acho muito fofo. Gente, tem vários, vários. Um mais lindo que o outro. Esse é um conjuntinho. Aquela calça que eu mostrei pra vocês. E tem esse bodezinho também, ó. Um conjuntinho, como vocês podem ver. Coisa mais linda. E esse é o tamanho T. Lindo, gente. Um material muito bom. Ele estica, ó. Eu achei muito lindo. Meus amores, agora eu quero estar mostrando pra vocês os sapatinhos que ela ganhou. Ela ganhou 5 partes de sapatinho, que eu achei a coisa mais linda. Então, eu não vou estar comprando pra ela agora, porque eu sei que é uma coisa que perde muito rápido. Eu vou estar comprando conforme ela vai crescendo, né? Porque com certeza ela vai usar todos esses daqui. E não vai precisar demais, tá bom? E, gente, ainda tem muita coisa aqui, ó. Mas não vai dar pra me estar mostrando. É igual eu falei pra vocês. O vídeo vai ficar muito longo. E, assim, tem muita coisa linda ainda. Mas vai ficar muito longo, gente. Olha essa legging aqui. Com essa camiseta. Ah, é coisa que eu não me aguento, entendeu? Mas, agora eu vou estar mostrando pra vocês os sapatinhos, ó. O primeiro é o que eu me encantei. Que eu achei mais lindo de todos. Todos são lindos. Mas esse daqui, eu não resisti. Na hora que eu vim, eu me apaixonei. Que é esse sapatinho aqui. Mais linda. Preto. Ele é um pretinho. E ele vem esse laço aqui. E vem esses brilhinhos aqui. Ó, gente. Tá novinho, novinho mesmo. Né? Porque o nenenzinho, ele não pisa no chão, né? Nem estraga, né, gente? Ó. E ele abre assim. E ele é bem pequenininho. Não sei o tamanho, entendeu? Nem tem tamanho, né? Ele é bem de bebezinha mesmo. E quando ela for sair, com certeza ela vai estar usando. Eu me encantei, gente. Achei a coisa mais linda desse mundo. Esse foi o primeiro. Agora eu vou vim também com o outro pretinho, gente. Porque é muito bonito o preto, né? Coisa mais linda também. Só que esse daqui é um pouquinho maior. Vocês estão vendo? Ó. Ele abre também. Ele fecha. Mas ele é tipo uma botinha assim, ó. Esse daqui é tipo mais um sapatinho mesmo. Esse daqui é tipo uma botinha. Ele é um pouquinho maior. E eu achei a coisa mais linda. Ele tem uns brilhinhos aqui assim, ó. Eu amo preto, gente. Em sapato. Em roupa também. Qualquer coisa, gente. Acho muito lindo o preto. Roupa preta, sapato preto. Então, com certeza, ela vai usar também. O outro que eu quero mostrar pra vocês é uma sandalinha, gente. Vocês vão pirar comigo agora. De tanta fofurice. Olha esse daqui que coisa mais linda. Animal print. Ó. Tem esse laço aqui, né? Grande. E é uma sandalinha, gente. Olha que coisa linda. Não tem maturidade. Tá novinho, novinho. Como vocês podem ver. E é um sapatinho. Coisa mais linda desse menino. Outro sapatinho também que ela ganhou. Que eu achei a coisinha mais linda. Que eu já até montei lookzinho, né? Com esse sapatinho. É esse daqui. Muito fofo. Vem laço também, né? Como vocês podem ver. E eu amo laço, né? Eu sou a louca do laço. Olha, gente. Que coisa mais linda. É bem confortável também. Acho que não machuca o pezinho do neném. Achei muito lindo. Eu não tinha comprado até o momento. E eu nem vou comprar agora, né? Vou comprando conforme ela vai crescendo. Aí sim eu vou comprando. Veio esse daqui também. Coisa mais linda. Opa. Gente, olha isso. Olha essa cor. Parece sapatinho de mocinha mesmo. Mocinha, vocês estão vendo? Uma corvinho assim. Então eu achei a coisa mais linda. Esse daqui é o tamanho 14. E eu achei muito lindo, gente. E meus amores, eu vou encerrar esse vídeo por aí. Vai ter parte 2 desse vídeo. Igual eu falei pra vocês. Não deu pra mostrar tudo. Porque tem muita coisa aqui. Mas tem muita coisa mesmo que ela vai usar tudo, ó. Bodyzinho. Muita coisa linda, gente. Assim, shortinho. Eu imagino ela com aquelas pernas com dobra, gente. Bem gordinha. Com esses shortinhos aqui. Ela vai nascer em calor. Eu acho que ela vai usar muitos shortinhos assim. E veio bastante também. Então eu tô muito, muito, muito feliz. Feliz mesmo, pessoal. De tá conquistando as coisinhas dela. De tá fazendo o enxoval dela. De tá ganhando. Eu tô muito feliz mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de comentar aí embaixo, tá bom? E é isso. Um big beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.